Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa que chega aqui no nosso canal. Desta vez, questão envolvendo crase da banca objetiva. Então, você aperta pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta. Então, vamos lá, tem questão na tela a ser resolvida, questão da banca objetiva. Sobre a ocorrência ou não de crase, marque C para as sentenças certas e E para as sentenças erradas. E após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, temos três itens a serem avaliados, a serem julgados como corretos ou como errados. Então, vamos lá para o item 1. Eles ficaram cara a cara naquela manhã nebulosa. E aí, professor, tem crase ou não tem no cara a cara? Então, o item 1 está correto. É porque não ocorre crase diante de expressões formadas por palavras repetidas. Como é o caso de cara a cara, frente a frente. Então, não temos o porquê de utilizarmos crase no item 1. Está aqui o item corrigido, explicado. Então, o primeiro item é correto. Então, de cara, já conseguimos eliminar a alternativa B e a alternativa D. Vamos ao item 2. Falou a cada pessoa sobre seus medos. O item 2 está errado porque não ocorre crase diante de pronomes indefinidos. No caso, o pronome cada. Então, temos item 1 correto, item 2 errado. Eu já consigo eliminar mais uma alternativa. A alternativa A. Me restam agora letra C e letra E. Item 3. Não disseram a ela toda a verdade. Então, o item 3 também está errado. Por quê? Não ocorre crase diante de pronomes retos. No caso, o pronome ela. Então, temos a seguinte sequência como sendo a sequência correta. C, E e E. E esta alternativa se apresenta na letra E da nossa questão. Então, espero que você tenha entendido. É que você dê uma atenção à crase. E especificamente a casos obrigatórios. Casos proibidos de crase. Pra você não perder esse tipo de questão no dia da sua prova. Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!